O Nordeste hoje vive uma época onde nós precisamos olhar um pouquinho mais para cá. Eu nunca fui contra quem faz missões na África, não, eu acho muito viável. Mas, quando eu olho para os estados do Nordeste, principalmente para as áreas sertanejas, eu percebo que nós estamos precisando de olhar um pouquinho mais para dentro de casa. No quintal da nossa casa nós temos um campo missionário muito vasto. Uma coisa que a gente precisa entender sobre missões é que missões não só se faz com pregação do Evangelho. Tem um povo que precisa ser cuidado. Tem um povo que precisa ser ouvido. Ouvido, acredite. Existem adolescentes nesses lugares, abusadas, existem jovens traumatizados. Existe uma área gigantesca para um social. E se nós nos prendermos apenas à pregação do Evangelho, provavelmente o sucesso da gente seja muito mínimo. Esses lugares precisam de assistência social, saúde, educação. Eu não estou falando só da Bahia. Você que assiste agora, faz um teste, vai no Piauí. Procure algumas cidades do Piauí. Piauí é lindo. E outra coisa, falando isso aqui, a gente não quer dizer que o Nordeste é só pobreza, miséria ou coisa parecida. Mas existe uma área no Nordeste que precisa ser vista pela igreja, porque o governo esqueceu. Era o que eu temia. E parece que as confusões das grandes capitais em denominações estão chegando nos sertões. Isso não pode existir, jamais. A gente não pode estar num lugar tão carente, brigando por placa de igreja. Isso já deu problema demais. Já deu prejuízo demais. Essa falta de unidade. Essa ideia de nós somos a maior, então... Não adianta a outra, porque parece que Jesus só salva dependendo da quantidade de membros que já tiver. E na verdade não tem nem esses membros todos, são igrejas pequenas. E essa ideia do assistencialismo precisa ser levada muito a sério. Tem muito médico crente, tem muito dentista crente, tem muita enfermeira que pode doar 15 dias das suas férias nesses campos missionários. Samuel, por que eles não fazem isso? Porque não existe estrutura. Os campos missionários estão sem estrutura. Ou seja, um médico vai vir para certos lugares, para quê? Se não tem sequer uma sala, para que ele consulte. Tem médico que não sabe pregar. Mas ele consegue pregar com uma mesa na sua frente, com um prontuário e uma caneta. Depois da consulta, ele consegue dizer alguma coisa de Jesus? Talvez como a gente pregador não consiga dizer. Esse lugar precisa de psicólogos. Estes lugares precisam de psiquiatras. Estes lugares precisam de gente espiritual. Gente para ouvir. Esses lugares precisam de gente. E eu deixo aqui o meu clamor a você que me ouve. E um pedido de socorro. Não é só para a Bahia. A Bahia hoje tem mais de 2 mil povoados que não tem um crente, não tem uma igreja. E esses povoados são esquecidos pelos poderes públicos. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou lutar para que meus colegas cantores... Eu não vou chamar mais. Mas eu vou trabalhar para que eles tomem como exemplo. Porque chamar não adianta. A gente chama. E sempre vai ter alguma agenda, sempre vai ter algum empecilho. Mas eu vou continuar trabalhando e divulgando o trabalho. Sei lá se alguns dias eles se tocam que a oferta que eles ganham da igreja, os cachês que eles ganham da prefeitura, pode sim servir para eles. Não há problema nenhum deles manter a família. E até prosperar financeiramente. Mas dá também para tirar uma parte e fazer alguma coisa, sabe? Entrar num lugar como esse, sei lá, construir uma casa para alguém. Construir um consultório e ficar cuidando. Porque o maior problema daqui também é a manutenção. Mas quem sabe que isso não acontece. Não espere pela denominação lhe enviar para isso. Você não precisa de denominação para fazer a missão que Deus te colocou no seu coração. Vem e faça. Resolva investir. Se uma denominação te apoiar, glória a Deus. Se não te apoiar, ué, faz. Vem dar assistência a alguém. Vem cantar em uma igreja que às vezes nem energia tem para você sentir. Um carinho tão grande dos irmãos que você não vai ter ideia. Os pregadores, cantores do meu país. Eu espero que esse vídeo se reproduza para muita gente. Eu não sou o melhor. Não só sou eu que estou fazendo também. Mas tem muita gente que precisa despertar para isso. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Você vai morrer. E quando você morrer, tudo que vai ficar de você é a sua história. E a minha pergunta para você. Que história você está construindo? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e marque alguém que você conheça que pode fazer alguma coisa por alguém. Se disponha. Missões é urgente. Quero almas. Fazendo o que tem que ser feito. Deus abençoe.